De volta com a notícia de que um homem sem identificação ainda foi encontrado morto com golpes de faca. Foi no início da manhã numa praça do bairro de Marcos Moura em Santa Rita. Segundo a polícia, a vítima sofreu um golpe de facão profundo no rosto e nas mãos. A polícia ainda não tem nomes ou suspeitos desse caso.